Fala galera, canal Gênios chegando aqui com bombástica novidade pra vocês, rede BSC, Bankang, Farlauch, três selos na Pink, já está entre os tops, começou há pouco galera, isso mesmo, começou há pouco e já está fazendo sucesso em BNBs, a meta era 14 BNBs, agora já está em 25, quase 26, até eu colocar thumb e tudo mais, com certeza vai ter mudado este número, like aqui, vai, deixa eu começar o vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assim no nosso próximo conteúdo, bom com que vocês já receberão em vosso celular uma notificação pra acompanhar tudo do canal Gênios em primeira mão, lembrando que todo o nosso conteúdo aqui é de caráter informativo, claro não recomendativo, nós estamos aqui galera, pra levar informações pra vocês deste oceano gigantesco de criptoativos, mas não fazemos recomendações aqui, ok? O intuito de fato é compartilhar informações, vejam aqui, nós estamos em muitos grupos no Tele, que o Tele do canal Gênios não para galera, podem olhar ao lado aí, chuva como eu costumo falar, de grupos, não é? E olha só que bacana, mais de 7.200 membros, mais de 2.000 online no momento em que estamos gravando este conteúdo galera, olha só que top, todos os links na descrição pra vocês entrarem aqui e acompanhar gratuitamente todas as informações, o projeto vem sendo aí um dos mais comentados, já está dando o que falar, como eu costumo dizer positivamente falando nas redes sociais, devido ao tamanho do sucesso, uma explosão, né? Entre os tops da Pink, já começou há pouco galera, é isso mesmo, há pouco, eu tô até pegando aqui esse finalzinho, né? De noite, pra passar essas informações pra vocês, porque galera, top demais, diferenciado, bom com, tá? Dando o que falar mesmo, ó, eles anunciando aí, Barnacy, olha só, Payment, né? CoinMarketCap, olha só que bacana, tá aqui já logo no Twitter deles, hein, ó, CoinMarketCap, CoinGecko, né? E muito mais, então, primeiro passo, entrem aqui no Telegram pra vocês acompanhar todas as informações, tem o site oficial aqui também, tá? Olha só que bacana, eu já usei o Google Chrome Tradutor, já traduzi aqui, ó, pra vocês verem, né? Tem o número de contrato, ó, o tributo definitivo aí e tal, é uma homenagem, né, ao jogo Donkey Kong, olha que legal, pessoal, e também, olha isso, pessoal, revolucionário tudo isso aí, hein? Top, hein, galera? Galera, sensacional, eu fiquei aqui pra mim que joguei Donkey Kong 1, Donkey Kong 2, Donkey Kong 3 no Super Nintendo, fiquei agora muito feliz de ver essa homenagem, ó, taxa 5 barra 5, tá? Fornecimento total de tokens, aqui tá toda a distribuição, ó, Farm, Stake, NFTs, tá? Muito legal o projeto que conta aí com NFTs fase 1, fase 2, fase 3, top, hein, galera? Top demais, todo o roadmap aí pra vocês verem, o projeto tá dando o que falar, olha só, ó, DexVM, CoinGecko, CoinMarketCap, PinkSale, e tá aqui, sucesso total na Pink, três selos, como eu falei, né? Safu, Audit, KYC, ó, 10% de buyback, hein? Não teve venda privada, o time não teve tokens também, olha só que legal, e tem aqui, ó, base T.A.M. 235X no último projeto, hein? Legal, então, uma galera aí com uma ampla experiência, trazendo, né, este revolucionário meme aí da rede BSC, a galera tá falando aí, gigante da BSC já, antes do lançamento, o Canal Genos trazendo informações pra vocês, se inscrevam no canal, vou cobrir na íntegra esse projeto, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assim no nosso próximo conteúdo, Bankang, vocês já receberão aí, chegará, né, em vosso celular uma notificação pra acompanhar tudo aqui no Canal Genos, em primeira mão, lembrando novamente que são informações e não recomendações, eu vou lá, eu vou lá acompanhar todas as informações, bom pong, e voltarei em breve com mais informações pra vocês, valeu galera, grande abraço!